Foda-me tá tenta a buzzar na praia E vou-lhe buzzar nessa praia E vou-lhe dar-te os autofaia Foda-se, tava a gravar Foda-se, só veio pra ficar a raia Foda-se, já vais ver que ficas a raia Metagram vai muito mais à frente Metagram vai muito mais Já nem dou flexito Vim pra dar check-in Já tenho check-in Cheio de flexito Ela é do México Ela diz Xicabu Só pensa em cash flow Ela faz manitube Tá a fazer bem massa Tipo um walk-walk bitch Blue stock-bitch Irrita b-bop bitch Maí rosa, tô lhe chamando Majin Buu Nagasaki, bitch Essa dama é uma bomba Vou chupar no bode Vou-lhe matar nessa lomba Baby, já quero buzzar na poltrona Super tick, bitch Tá-me a buzzar com a poltrona E cala boca, me chupam em boa, veio e matou na sua lomba, já veio e engrar que se trombe, me chuparam toca e a limpa que se broma. Vite, estraza tua amiga, ele é giro. Eu tô lito e mola, tu te dá que drago no. Me daria que o se mexa, vem com dez ao bazo no. E traza tua amiga, ele é giro. Se mexe nessa puta, meu gosto é pelos ultra, não começo uma luta, sou a porra com a puta. Pá boa, nua, meu gosto é pelos ultra, tem que botar marivento acima bazooka. Bazooka, a luta, a dura, pra dura, com as merdas na cabeça tipo puka. E cala boca, me chupam em boa, veio e matou na sua lomba. E che veio e engrar que se trombe, me chuparam toca e matou na sua lomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.